A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental que vai lá todas as quartas-feiras, às 21 horas, e a gente também tem algumas reprises que acabam sendo transmitidas através do link da rádio, e eu também compartilho esse programa no meu canal no Youtube, e eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista, Terapeuta Bioenergética também, trabalho com várias técnicas terapêuticas, sou pós-graduada em Desenvolvimento Humano Terapeuta Avançada do Sistema Joel Aleixo, já há alguns anos, atendendo em consultório presencialmente atendendo online também, e aqui o nosso programa a gente vai trazendo temas que a gente vai fazer uma reflexão a gente vai trazer mais conhecimento relacionado à nossa alquimia interior, relacionado à saúde integrativa à medicina integrativa, à saúde energética, para a gente encontrar o nosso equilíbrio físico, emocional, mental para a gente aprender, gente, cada vez mais a lidar com momentos de estresse, momentos de ansiedade depressão, bloqueios, traumas, medos, inseguranças, enfim, todo tipo de fobia, conflitos pessoais conflitos profissionais que em algum momento a gente passa na vida, né, então todos nós passamos por alguma situação desconfortante, e qual é o grande desafio, né, eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo, eu sempre falo isso em consultório, nosso maior desafio dessa, desse momento, desse momento da nossa sociedade, é o nosso controle emocional, né, o equilíbrio das nossas emoções, cada vez mais os estudos científicos, os estudos da medicina, da psicologia tem comprovado que a nossa emoção interfere diretamente, o nosso estado emocional, o nosso estado mental interfere diretamente no nosso corpo físico, né, no nosso campo físico, então todas as quartas-feiras, né, a cada programa eu trago aqui temas relacionados à autotransformação, né, o nosso equilíbrio energético, o nosso equilíbrio mental e trago tudo, todo o programa que eu trago, eu sempre falo, é um aprendizado para todos nós, né, primeiro para mim, e aí eu, o que faz sentido, eu tento compartilhar para a gente fazer essa reflexão, trazer uma elevação, principalmente uma elevação da nossa consciência, né, gente, para o nosso momento presente, precisamos nos fortalecer, todo dia é uma luta, todo dia enfrentamos uma grande, uma grande batalha, não é fácil para ninguém, mas quando a gente encontra um canal de fortalecimento, um canal de união, um canal onde a gente possa sentir um fortalecimento, eu acho que é esse o propósito, né, do nosso trabalho aqui, e eu atendo presencialmente, atendo em São Paulo, e atendo online para todo o Brasil também, então quem quiser saber mais, os meus contatos é Priscila Dits, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, tem o meu blog, prisciladits.blogspot.com, e tem o meu WhatsApp, que eu atendo diretamente, que é o 011-979-69-9214, tá ok? Peço desculpas, hoje eu tô com a voz um pouco, um pouco, não sei, minha voz tá um pouco diferente hoje, mas espero que eu consiga conduzir o programa até o final, tá bom? Espero que a gente esteja juntos até o final do programa, e hoje a gente vai falar o que? Sobre solidão, né, o nosso tema desse 19º programa, a gente vai falar sobre solidão, alquimizando a solidão, gente. E por que eu escolhi esse tema? Eu observo bastante nos atendimentos terapêuticos, né, atendo muitas pessoas, trazendo essa sensação de solidão, mesmo estando cercada de pessoas a todo momento. Cada vez mais a gente escuta isso. Você já sentiu isso? Você já ouviu alguém comentando sobre isso? Essa sensação de estar sozinho, mesmo estando o tempo inteiro, assim, envolvido em redes sociais, tendo contato com as pessoas através das redes, tendo contato com pessoas presencialmente, a gente com essa sensação constante de solidão. Então, olha, uma pesquisa que foi realizada recentemente nos Estados Unidos mostra que quase metade das pessoas se sentem sozinhas, gente. 46% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa nos Estados Unidos se sentem só, ou se sentem abandonadas em algum momento ou sempre. Então, assim, ou às vezes ou quase sempre. Na Inglaterra, o governo já criou o Ministério da Solidão, porque eles já estão tratando a solidão como um problema de saúde pública, que aumenta a cada ano, né, gente? Então, olha o grau de preocupação, de importância, que isso tem tomado recentemente, assim, na nossa sociedade, né? Então, é um tema que a gente tem que explorar bastante, tem que trazer bastante informação, tem que trazer bastante conhecimento. Por quê, gente? Porque solidão é um gatilho para várias situações, para vários desequilíbrios, né? A solidão é o gatilho para muita coisa negativa na nossa vida, né, gente? Inclusive o suicídio, né? Então, a gente vê o CVV com um trabalho fantástico de combate ao suicídio, de prevenção, né? De prevenção, é o centro de valorização da vida, atendimento 24 horas para todo o Brasil, 188, gente, CVV. Então, é uma organização super importante que está engajada nesse trabalho de combate, de prevenção, não combate, mas uma prevenção ao suicídio, uma valorização da vida. Então, a solidão, ela é gatilho para muita coisa negativa, por isso que temos que tratar, temos que compreender, temos que saber lidar com esse sentimento de solidão que faz parte da condição humana. E quanto mais informação, né, gente, mais a gente consegue esclarecimento, mais a gente consegue lidar com essa situação de uma forma mais, com mais facilidade, né, com mais tranquilidade. No Brasil, o Brasil hoje, gente, só para vocês terem ideia, é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. É o quinto em casos de depressão. É o quinto país do mundo, gente, em casos de depressão. E é o maior em taxas de transtornos de ansiedade. Então, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, divulgadas recentemente, 9,3% dos brasileiros, olha só, quase 10% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade ou a própria depressão, né. A depressão em si afeta 5,8% da população atualmente, gente. Então, é assim, é um cenário bastante significativo, né, e alguns especialistas dizem que isso se deve a questões de fatores econômicos, desemprego, fatores ambientais, questão de estilo de vida das grandes cidades, principalmente. Então, é um tema que a gente tem que estar bastante atento, né, analisando quem está à nossa volta, analisando a nós mesmos e tentando se fortalecer, tentando se ajudar sempre, né, gente, pra gente construir uma sociedade e não digo só uma sociedade, porque quando a gente fala sociedade, tá muito distante. Vamos construir o nosso dia a dia, né, o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, construindo o nosso dia a dia e assim a gente vai melhorando cada vez mais o nosso entorno. Então, vamos refletir juntos sobre esse sentimento, sobre esse tema e como tratar, né, como tratar essas questões da solidão. Eu vou trazer no segundo bloco algumas dicas pra tratar a solidão e também vou trazendo essa reflexão, fazendo uma analogia com a sabedoria da antiga alquimia, né, como o conhecimento da antiga alquimia pode ajudar a gente a compreender e tratar essa solidão no aspecto alquímico, né, alquimizando esse sentimento, né. Alquimia, gente, a terapia alquímica, que é a linha de trabalho que eu abordo, é a ciência do espírito, né. Então, quando a gente se propõe a criar ferramentas pra autoconhecimento, a gente faz isso com muita responsabilidade, seguindo bases de vários estudos herméticos, várias tecnologias. Hoje, por exemplo, eu trabalho com ferramentas de florais e outras ferramentas terapêuticas, florais alquímicos, né, pra gente buscar esse equilíbrio através de ferramentas terapêuticas, né. Pra quem ainda não sabe, o floral e outras técnicas terapêuticas da medicina integrativa, medicina complementar, terapias holísticas, elas foram, eles foram integrados ao Sistema Único de Saúde, então foram reconhecidos, gente, pelo Sistema Único de Saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde reconheceu o Brasil como um dos primeiros países a realmente inserir a medicina integrativa no seu sistema de saúde nacional, né. Então, o floral é uma terapia, é uma terapia complementar, é uma terapia integrativa, tá. Bom, então, toda semana, como a gente começa aqui o nosso programa, eu faço o Momento Floral, Momento Floral Alquímico, que a gente traz uma reflexão de um dos florais alquímicos que eu trabalho, são 348 essências, tá, gente. Eu trabalho com uma gama muito, um leque muito grande de essências pra gente tratar várias questões do inconsciente, trabalhar e fortalecer o nosso campo emocional, o campo emocional do paciente, né, pra que ele realmente se fortaleça e se desenvolva nesse processo terapêutico, né, contribuindo com o processo dele terapêutico. Então, hoje eu trouxe, em especial, o floral alquímico de cacto. Por quê, gente? Porque o cacto, ele desperta a esperança e a força interior. Ele combate a solidão. Então, o cacto é o floral que combate a solidão. Ele desperta a nossa força, combate essa sensação de abandono. Porque imagina, gente, olha só, qual é a energia que o cacto, a flor do cacto carrega. Imagina o cacto lá no sertão, sozinho, né. O cacto tá lá, ele tá sozinho, ele tem que ter uma força homérica pra conseguir crescer, pra conseguir, né, conseguir água aonde não tem, pra conseguir sobreviver naquela condição mais drástica possível e ele consegue, com toda a sua força, ele consegue sobreviver e florir. Então, imagina a energia que tem numa flor de cacto, né, quando ele tá, ele tem bastante força pra conseguir caminhar sozinho. Então, é essa energia que o floral alquímico, na forma da produção, né, de uma forma, desde o processo produtivo, tenta extrair essa energia pra gente se fortalecer, fortalecer o nosso sistema nervoso central com essa energia desse floral. Tá? Então, gente, terapia floral, terapia dos florais alquímicos, é pra gente nutrir o nosso campo emocional, nutrir a nossa energia, o nosso campo vibracional, pra gente conseguir enfrentar melhor os desafios do dia a dia, os desgastes, quando a gente sente aquele enfraquecimento mental, aquele enfraquecimento energético. O que que acontece? A gente vai somatizar doenças e outros desequilíbrios, né? Então, é aquele momento que vem aquela estafa, aquele cansaço, a gente acha que não aguenta mais, aí a gente começa a procurar, então a gente acha que o problema tá no nosso emprego, o problema tá no nosso trabalho e, muitas vezes, o problema está dentro da gente, né? Então, os florais alquímicos são ferramentas de tratamento, pra despertar as nossas potencialidades, a nossa força, pra gente conseguir lidar com todo esse dia a dia e reencontrar um reequilíbrio, né, gente? Um reequilíbrio interior, um bem-estar, um conforto físico, emocional, mental, tá? Então, é importante a gente estar sempre alerta aos nossos sintomas físicos, né? Na terapia alquímica, eu sempre faço mapeamento, como que tá os sintomas físicos, tontura, gastrite, dores de cabeça, irritabilidade, questões emocionais, questões da... até a nossa libido, né, gente? A nossa vitalidade, tudo isso, se a gente tá sentindo um enfraquecimento dos nossos, das nossas questões físicas, né, da nossa vitalidade física, isso tem a ver com enfraquecimento emocional. Então, a gente tem que fortalecer de alguma forma, né, encontrar um caminho de fortalecimento, tá? Então, gente, no conhecimento da antiga alquimia, as práticas terapêuticas integrativas sempre buscavam o quê? Alquimizar a transformação, né, aflorar aquilo que a gente tem de melhor, transformar aquele ouro, né, aquele chumbo interior em ouro, transformar o nosso lado sombra, as nossas fraquezas em forças. Então, esse é o princípio da terapia alquímica, gente. Então, isso já era usado no antigo Egito, os essênios, né, Jesus, os discípulos, todos utilizavam os chás, utilizavam as energias da natureza para tratamentos, para reequilíbrio, né, enfim. Bom, eu queria convidar vocês também para quem quiser saber mais, né, como eu já deixei os meus contatos, assistam também o programa Caminho do Equilíbrio, tá? Com a apresentação da Rose Lazzarini. Esse programa, gente, traz uma equipe de profissionais que estão engajados com a medicina integrativa, com a medicina complementar, trazendo vários temas relacionados ao nosso equilíbrio, né, a nossa saúde, a nossa saúde de uma forma integral. Então, tem profissionais como médicos, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, coaches, enfim, é um programa de TV que vai ao ar todas as quartas-feiras também, nesse momento, vai ao ar no canal 9 da NET e no canal 186 da Vivo. Então, não perca, tá bom? Então, vamos falar do nosso tema de hoje, né, que é entrando agora no nosso tema da solidão, alquimizando a solidão. Eu vou trazer um pequeno trecho aqui de um texto da Clarice Lispector, que diz assim, que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e, mesmo assim, me sentir, como se estivesse plena de tudo. Então, gente, reflexão da Clarice Lispector, né, então, a solidão, ela faz parte do nosso dia a dia, né, tem dias que a gente bate um vazio, que a gente precisa daquele empurrão a mais, né, aquele, aquela força, seja pra gente pensar, né, sobre as nossas questões, seja pra gente refletir sobre esse momento de solidão, ou seja pra gente sair dessa solidão, né. O fato é que, às vezes, mesmo quando a gente está rodeado de pessoas, a gente se sente sozinho. Então, é importante a gente saber que, na verdade, isso não é um mal, né, isso não é, quando você sentir isso, não se sinta, não caminhe pro sentimento da tristeza, do abandono. Esse é o grande X da questão. Porque, gente, estar sozinho faz parte da construção da nossa autonomia como seres humanos, né, por mais que nós façamos, que nos façam acreditar que a solidão é negativa, a gente tem que saber que a solidão faz parte da nossa essência. A gente nasce sozinho, né, gente, e é um caminho, né, nós estamos só dentro da nossa própria essência, né, quando a gente dorme, a gente está 100% sozinhos ali com a nossa mente, né, com o nosso campo mental. Então, a gente precisa compreender melhor essa solidão e conseguir tratar quando a solidão, ela vira algo que nos adoece, né. Então, quando a gente está sozinho e está se sentindo bem, está tudo bem, faz parte do estar sozinho, né. A gente precisa aprender a lidar melhor com isso. E, agora, quando isso vira uma patologia, a gente precisa procurar ajuda. Então, se você já se sentiu sozinho, está se sentindo sozinho, já ouviu que alguém precisa, que está se sentindo muito sozinho, precisa ouvir algo, então, esse programa pode trazer alguns esclarecimentos, né, para esse momento tão difícil. Então, vamos refletir junto, né, vamos pensar sobre, e vamos compreender melhor esses momentos de solidão, de tristezas, de tristeza que é comum a todos nós, né, gente. Colocar para fora essa sensação ajuda muito, né, quando a gente entende esse momento, a gente tenta colocar para fora, tenta ler sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, isso ajuda muito. Então, assim, tem alguns, até alguns pacientes que eu atendo, que eles falam, nossa, Priscila, eu escuto aqui os seus programas, que é só áudio, né, alguns que são só áudio, e para mim me faz muito bem, às vezes eu acabo até adormecendo. Mas não tem problema, gente, porque tem gente que fala, nossa, sua voz me faz tão bem. Então, isso é uma companhia, né, não sei em que momento você está ouvindo esse programa, mas eu estou dedicando a minha energia nesse momento, né, e espero que você receba essa vibração, né. O som tem uma vibração. Então, tem alguns pacientes que eu atendo e falam, ah, eu acabo dormindo, mas ali, ó, o inconsciente está absorvendo, e essa energia, essa vibração está fazendo bem para a pessoa. Então, o meu objetivo já foi atingido, né, que é fazer, transmitir o bem, fazer o bem, né, e quanto mais positividade, quanto mais energia positiva a gente emana, eu acredito muito nisso, né, quanto mais energia positiva a gente emana, mais a gente recebe. Então, eu só tenho a agradecer, gratidão, tá bom? Então, a solidão, gente, é um sentimento no qual as pessoas sentem uma profunda sensação de vazio, isolamento, né, a solidão é mais do que uma questão de querer uma companhia, às vezes a gente está em companhia e está se sentindo sozinho, né, isso. A solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Então, assim, muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas, seja por força das circunstâncias ou por escolha própria, né, estar sozinho pode ser uma experiência positiva também. É isso que a gente estava falando, gente. Então, assim, às vezes você está no momento que você precisa ouvir uma música, ler um livro, trabalhar aqueles sentimentos que você viveu ao longo do dia. Então, é importante ter um momento de solidão, de estar sozinho, algumas vezes, algumas horas por dia, tá, gente? Alguns momentos do dia. Nós precisamos entrar em contato com a nossa essência, fazer essas reflexões. É muito importante para a nossa saúde mental, né? A solidão, ela não... Ela também, assim, às vezes, a gente está do lado de outra pessoa, mas está se sentindo sozinho, né? Então, geralmente, ela é sentida, mesmo em lugares que estão super lotados, hoje a gente está lidando muito com a internet, né? Estamos lidando muito com redes sociais, as pessoas curtem, 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 e no fundo, no fundo, continua aquele sentimento de solidão, tá? Então, gente, nosso processo de crescimento, nós, como seres humanos, temos que compreender esse processo que faz parte da essência do ser humano, né? Faz parte até da nossa independência, do nosso processo de autonomia como seres humanos. Então, dessa maneira, assim, sentir-se sozinho, pode ser uma emoção saudável, né? A escolha de ficar sozinho durante alguns períodos, ela traz bastante enriquecimento, né, gente? Bastante ativa a nossa criatividade, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar um pouco essa solidão, não fazer uma associação da solidão com o sentimento de abandono, com o sentimento de rejeição, com o sentimento de insegurança. Pelo contrário, a gente tem que ressignificar esses sentimentos. E, às vezes, um processo terapêutico ajuda, né? A gente a compreender melhor esses sentimentos, a gente entender melhor o que está acontecendo, se a gente está sentindo uma desconexão social, se a gente está sentindo uma rejeição de um término de um relacionamento, se a gente está sentindo um abandono de um longo relacionamento de 20 anos que termina. então, tudo isso, a gente precisa trabalhar, compreender, né, e entender o que está acontecendo com o nosso interior, tá? Então, eu vou trazer também no próximo bloco algumas dicas, né, para a gente tratar essas questões de uma nova, de uma maneira mais leve, né, para a gente aprender a lidar com todo esse movimento. E, assim, gente, de uma forma geral, na nossa sociedade, a solidão, ela é muito constante, né? Existem outros estudos, como, por exemplo, teve um estudo que saiu em 2006, que mostra que aumentou de 10% para 25% a quantidade de pessoas que se sentem só, mesmo vivendo com outras pessoas, né? Então, cabe o que? A gente mudar essa forma de compreender a solidão, né, como condição humana. Então, a escola existencialista, né, vê a solidão como a essência do ser humano, né, gente? Cada pessoa vem ao mundo sozinha, atravessa a vida, como ser, né, único, morre sozinho, e aí, compreender e aceitar esse fato ajuda a gente a lidar melhor com essa situação, tá? Alguns filósofos, como Sartre, por exemplo, acredita numa solidão, que é o homem encontrar um significado dentro, né, do seu vazio, do seu isolamento, mas, para alguns outros, alguns outros existencialistas, já pensam o oposto, que o indivíduo precisa se engajar ativamente, né, e está sempre se interrelacionando. Enfim, gente, o importante é a gente compreender o que está passando dentro da gente, né? Existem muitas formas de tratar a solidão, tratar o isolamento social, tratar a depressão. Então, o primeiro passo, o mais recomendado, é a gente reconhecer que precisamos de ajuda, né? Então, existem terapias que tratam de uma forma bem, com bastante sucesso, né, esse tipo de situação, e aí a gente vai reconhecendo e vai começando a lidar com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais madura, né, de uma forma mais consciente, tá? Para a gente desmistificar essa questão de que, ah, eu estou sozinho hoje, então, eu estou em depressão, estou triste, estou ansioso, não. Tem formas e formas, né, da gente lidar com isso, tem vários processos terapêuticos. Então, até o próximo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dicas, e algumas dicas para lidar com o sentimento da solidão, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Rádio Transcendental Aqui, um outro mundo é Possível, se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística e alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais e espaço terapêutico Telefone 11-38-92-3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação Participe de sorteios e promoções Transcendental A Rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa, Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística e alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais e espaço terapêutico Telefone 11-38-92-3197 Olá pessoal então sejam bem-vindos novamente ao segundo bloco do 19º programa Momento Luz o nosso tema de hoje é solidão alquimizando a solidão encontrando formas maneiras de compreender iluminar a nossa solidão quanto mais conhecimento quanto mais informação mais a gente desmistifica a gente espanta esses fantasmas da nossa sociedade então como eu falei no primeiro bloco pesquisas recentes mostram que 46% das pessoas entrevistadas nos Estados Unidos se sentem sozinhas ou já se sentirem em alguns momentos ou se sentem sempre sozinhas mesmo morando com outras pessoas então olha o tamanho do crescimento disso no Brasil só repetindo são dados importantes no Brasil o Brasil hoje é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e é o quinto em casos de depressão gente o Brasil já é o quinto olha a grande missão que nós temos todos os profissionais das terapias integrativas da saúde enfim todos os profissionais que lidam com o bem-estar do ser humano com o desenvolvimento humano olha a responsabilidade de estar engajado nisso então a Organização Mundial de Saúde divulgou recentemente que 9,3% dos brasileiros tem algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da nossa população gente então hoje o tema a gente vai voltar a falar mais vezes eu tenho atendido muitas pessoas em consultório que trazem esse tipo de sentimento trazem realmente para o consultório essa sensação de abandono de solidão mesmo estando com várias pessoas em volta se sente sozinhos eu sou a Priscila Dites terapeuta alquimista terapeuta bioenergética especializada em várias técnicas terapêuticas então para saber mais eu sempre deixo meus contatos aqui embaixo meu whatsapp então gente para aprender a lidar com a solidão com essa sensação eu trouxe aqui algumas dicas algumas inspirações que a gente vai ouvindo que a gente vai recebendo que a gente vai vendo que dá certo nas pessoas que trazem o feedback durante o processo terapêutico mas olha é importante como eu disse no primeiro bloco importante reconhecer a necessidade de ajuda reconhecer o momento que precisamos estar atentos gente aos primeiros sinais de tristeza profunda de melancolia de solidão quando isso começa a entrar num processo patológico eu sempre vou estar trazendo aqui a informação divulgando o projeto fantástico do CVV que é o Centro de Valorização da Vida então é só ligar 188 24 horas por dia gente um trabalho fantástico de prevenção ao suicídio né então o tema do nosso programa de hoje tem muito a ver com isso né então se você souber de alguém que precisa que precisa de um amparo que precisa de orientação primeiro passo procurar um processo terapêutico procurar um terapeuta de sua confiança que você sinta uma sinergia que você sinta uma confiança nesse trabalho desse profissional gente se você procurou tem pessoas que falam mas eu já fui em vários psicólogos eu já fui em vários terapeutas eu já fui em vários psiquiatras e não resolveu meu problema gente não desista de si mesmo nossa nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo em algum momento você vai encontrar uma pessoa você vai encontrar um profissional que você vai sentir que está fazendo bem para você não desista de você mesmo não desista de encontrar ajuda porque o que acontece a ferida aberta ela só vai aumentando ela só vai crescendo né então quanto maior a ferida mais difícil a gente iniciar um tratamento a gente sair de um de um estado difícil né então procure ajuda a gente graças a Deus estamos numa geração que estamos tendo o privilégio de ter de ver uma quantidade enorme de terapias holísticas complementares que trabalham a saúde energética a medicina integrativa surgindo com essa geração então olha que fantástico que privilégio então vamos procurar todos os tipos de ajuda possíveis se você tem um adolescente em casa com problemas de depressão de solidão de revolta se você tem um idoso nessa situação se você está vendo um idoso com tristeza melancolia vamos procurar ajuda gente existem N possibilidades né enfim então algumas dicas aqui que eu vou trazer pra vocês então primeiro ponto compreender primeira dica compreender a nossa solidão tentar entender da onde ela vem como que ela surge na terapia alquímica eu vou fazendo todo esse mapeamento de histórico de vida histórico pessoal fazendo uma anamnese dos setênios o que que são setênios gente 0 a 7 anos 7 a 14 14 a 21 então é uma questão que pode estar lá na sua primeira infância tá então esse sentimento que você sente hoje de solidão pode ser algo que você está cultivando desde a primeira infância então por isso que é importante investigar de uma forma muito cuidadosa muito amorosa muito profissional qual é a origem a verdadeira origem dessa solidão tá gente no conhecimento terapêutico da linha que eu trabalho a solidão tá muito relacionado ao amor então a solidão é a ausência de amor então quanto mais amor quanto mais amorosidade quanto mais a gente se relaciona quanto mais a gente interage menos solidão tá quanto mais amor a gente sente doa e troca menos solidão a gente sente agora quando eu falo amor gente é um amor verdadeiro né um amor de uma amizade um amor por um animal de estimação um amor por um avô uma avó um parente uma mãe um pai um filho é amor de todas as formas não é só amor por um companheiro ou um marido uma esposa não um namorado é um amor de uma forma geral então um dos principais conselhos que a gente pode dar assim as pessoas que se sentem sozinha é que elas busquem compreender essa é a dica 1 né compreender a origem da sua solidão tá se você se sente sozinho então se você se sente só sente solidão por muitos momentos durante a sua semana por exemplo precisa começar a observar isso né pra gente remediar e começar já a não deixar isso avançar muito tá gente bom dica número 2 estaria relacionado a a gente aprender a ter prazer com a nossa própria companhia tá então a gente aprender a saber o que a gente gosta é atitude simples do nosso dia a dia gente o prazer está nas pequenas coisas da vida né o prazer está no alegria está nos pequenos nas pequenas coisas se você gosta de tomar um café se você gosta de tomar um chá se você gosta de um sorvete você procurar valorizar esses momentos se você gosta de fazer uma palavra cruzada você valorizar esse momento procurar sentir prazer em vários momentos do seu dia né você espantando aquela sensação de de cansaço de nada tá bom de tudo já é muito rotineiro sabe essa sensação de que nada é novidade tentar combater esses sentimentos esse sentimento de vazio esse sentimento e aprender a enxergar em o positivo em pequenas rotinas então incluir na sua rotina atividades que dê a oportunidade de você aproveitar a sua própria companhia fazer fazer coisas que te inspiram coisas que te deixam é esperançoso ou esperançosa é você momentos simples do dia por exemplo na hora de tomar um banho você usar um sabonete que você se sinta bem é usar algo que te dê um prazer daquele momento né que você faça um momento de de encontro com você mesmo de prazer com você mesmo o seu café da manhã o seu jantar você lê um livro que você gosta você enfim um momento que você se sinta bem com você mesmo gente atitudes atividades tá gente atividades que você se sintam bem com você um esporte uma 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 yoga algo que você se sinta em conexão com você mesmo uma pintura um desenho uma atividade então assim ficar zapeando nas redes sociais não é uma atividade tá gente então procurar atividades que agreguem essa sensação né de inspiração de esperança a sensação de você ter feito alguma coisa por você tá terceira dica é busque construir relações à sua volta tá se você não tem muitos amigos se você tem poucos amigos é procure construir amizades procure construir diálogos ao longo do dia então conversar com o porteiro fazer aquele bate-papo e aí como é que foi o jogo hoje como é que foi o jogo ontem como é que tá o tempo nossa choveu muito gente essas conversas parecem banais mas isso traz momentos de de troca com outras pessoas na padaria aquele bate-papo e aí como é que tá o pãozinho construir conversas ao longo do dia que tragam às vezes a pessoa vai te falar uma coisa que faz você rir inesperadamente momentos que trazem uma satisfação um momento de alegria você às vezes leva uma alegria pra pessoa que tá conversando com você às vezes a pessoa também tá num momento triste às vezes o porteiro do prédio ou a pessoa que dá banho no cachorro por exemplo enfim N pessoas até o bombeiro do posto de gasolina às vezes ele tá num momento triste você fala alguma coisa que você leva e vocês trocam essa energia de alegria né e por alguns instantes tá quarta dica gente use use as redes sociais use a internet use sempre ao seu favor então assim use de uma forma saudável né então procure se conectar com páginas com pessoas ouvir vídeos no youtube por exemplo acompanhar pessoas acompanhar páginas acompanhar amigos pessoas que você sinta uma uma energia positiva que você sinta que a pessoa transmite algo bom pra você algo positivo né se você sente que a pessoa transmite algo negativo se a pessoa faz você se sentir mal se a pessoa faz você se sentir pra baixo é evite né então assim busque ter um uso saudável das suas redes sociais da sua internet a leitura de notícias enfim tudo que você consome na internet isso vai pro seu sistema nervoso central gente isso gera uma vibração então procure consumir conteúdos saudáveis conteúdos positivos por exemplo a rádio transcendental tem a rádio transcendental tem o programa caminho do equilíbrio nós temos muitas opções hoje em dia de você consumir um conteúdo mais positivo um conteúdo mais saudável tá ok então a quinta dica seria procurar estar em contato com seus próprios familiares tá gente se você tiver uma dificuldade com seus familiares se você tiver problemas de família então é importante por isso que eu tô falando aqui são dicas gerais é importante analisar caso a caso entender caso a caso mas se você não tem nenhum problema familiar e você tá distante dos seus familiares há muito tempo procure entrar em contato fazer uma ligação manter um contato semanal ou um contato periódico com pessoas que te fazem bem com pessoas da sua família mandar uma mensagem fazer uma troca de sentimento manter uma conexão com essas pessoas vai fazer muito bem uma outra dica que muita gente fala né gente é a gente trazer a nossa casa trazer vida pra nossa casa então como a gente pode trazer vida a gente pode trazer vida através de plantas através de flores a gente pode trazer a vida vida pra nossa casa através dos animais de estimação né seja um cachorro um gato um peixinho um passarinho algum animal que você sinta alegria né que te traga uma sensação de alegria por quê? porque a alegria a gente tá ligado ao que? a ocitocina né que é conhecido como o hormônio da felicidade o hormônio do amor então quando você quando você tem um animal de estimação que consegue estimular essa produção de ocitocina você vai tá sentindo mais bem-estar isso vai fortalecendo o seu interior tá é e por último gente assim um grande uma grande uma última dica seria a gente é procurar estar em sintonia né com as melhores vibrações né em todos os sentidos assim a gente tá muito atento ao que a gente se alimenta né ao que a gente bebe ao nosso estilo de vida se a gente procurar ter um estilo de vida mais equilibrado procurando uma segurança procurando uma sensação de valorização pessoal a gente vai estar é procurando frequentar ambientes né é lugares que traga reflexões positivas que traga sensações positivas por exemplo parques né é ambientes da natureza praias cachoeiras que tem energias positivas que vai a gente vai fazer uma troca com esses ambientes a gente está convivendo com pessoas e lugares e grupos que tragam é uma rotina pra gente também é importante gente então se você tem um grupo na igreja um grupo em alguma religião que você frequenta um grupo de música um grupo de dança um grupo de enfim um grupo que você se afinize e você crie laços né um voluntariado gente é fantástico você encontrar um grupo de voluntariado que você consiga doar alguns minutos algumas horas na semana você vai fazer uma grande troca um enriquecimento pessoal né então gente na terapia alquímica eu trabalho com várias ferramentas né principalmente o processo terapêutico pra combater estados de solidão fortalecer a nossa essência a nossa força interior os nossos potenciais com florais que tragam essa energia né tragam energia mais quente existem sim florais que trazem energia de alegria de força então por exemplo floral de açucena agapanto anis azaleia primavera são essências que eu trabalho que vai trazer mais alegria mais energia mais movimento mais dinâmica pro nosso dia a dia tá bom bom agora a gente vai pro nosso nossa mensagem luz do dia pra gente fazer uma reflexão tá pra nossa semana então vou pedir que você feche os seus olhos se você puder fechar os olhos respirar fundo se concentrar por alguns minutos e ouvir essa mensagem com os ouvidos do coração e de repente num dia qualquer acordamos e percebemos que já podemos lidar com aquilo que julgávamos maior do que nós mesmos não foram os abismos que diminuíram mas nós que crescemos então essa é a mensagem de hoje tá gente então espero que essas reflexões tenham contribuído de alguma forma então quem quiser saber mais sobre as terapias sobre o processo terapêutico alquímico que eu atendo eu atendo presencialmente em São Paulo e a distância online pra todo o Brasil até outros países eu atendo também não tem problema a gente manda os florais pelo correio dá super certo então agradeço mais uma vez a sua companhia gratidão muita luz muita paz até o próximo programa desejo as melhores vibrações de amor de paz que estejam com vocês com todos os seus familiares com todas as pessoas e sempre eu digo gente família é aquela família primeiro começa dentro da gente então se nós somos sozinhos estamos com nós mesmos com a nossa casa já é a nossa família não precisa ter um modelo padrão de família então muita vibração pra sua família mesmo que você esteja sozinho nesse momento muita luz um beijo grande no seu coração e até o próximo encontro quem quiser saber mais eu estou à disposição um beijo enorme até o próximo encontro tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila Dias terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grão da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 ite 0 0 terapeuta e 0 0 0